Salve, salve amigos do YouTube! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do índio Celso Knife com vocês trazendo mais um tutorial que você mesmo pode fazer. Eu vou estar ensinando hoje como você melhorar 100% o resfriamento da sua placa de vídeo. Eu vou dar um exemplo aqui da minha placa que é uma GTX 1050 Ti e apesar de ela ser a mini né mas é tipo assim eu não vejo particularmente eu não vejo diferença entre as entre as outras versões mais caras que vem né mas coloque sei lá mas memória ou tem um desempenho melhor inclusive vem temos que ter até três coolers né até três fãs essa que é a mini mas é eu aconselho muito cara eu rodo sou bem feliz com ela apesar de ter surgido outras versões aí bem mais potente mas essa placa aqui ela é muito boa já tô com ela aí eu acho que uns dois anos um pouco mais de dois anos e ela roda de tudo cara impressionante a plaquinha eu coloquei até um uma customização aqui lá do hot wheels que eu mostrei no vídeo anterior recortei aqui ó de uma pista de hot wheels e coloquei aqui com uma fita dupla face é então o que acontece gente porque eu resolvi colocar eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer aqui eu vou colocar um refri a um resfriamento aqui adicional nesse outro lado vou colocar um vou instalar um cooler aqui desse lado porque você ainda tem um número muito grande de de placa de vídeo que para de funcionar que queima por motivos de superaquecimento de falta de resfriamento você vê muita tem muitas gtx igual essa minha aqui por aí parado precisando de fazer reparo aí vai para aqueles aquelas assistências técnicas quando você acha no qual é eles fazem um um reballing né um reballing que a a ressoldagem do chip que fica aqui no outro lado então vendo isso né eu resolvi fazer uma uma adaptação aqui eu comprei dois fãs desse aqui que é rbg pois se colocar um colher aqui do outro lado vai melhorar 100% porque você vai ter o resfriamento do fã principal e vai ter o resfriamento aqui do outro lado porque aqui também gente aqui esquenta aqui também esquenta e vocês não sabem esse colher aqui esse fã ele pega é praticamente só em cima da bga né ele só pega em cima do processador só que aqui nos lados tem as memórias e geralmente dá problema nessas memórias por falta de resfriamento e geralmente dá problema nessas memórias por aquecimento você vê um monte de placa aí com defeito por causa das memórias e memória a gente sabe que aquece né todos os problemas de memória são por causa de superaquecimento então o que que eu imaginei aqui se eu colocar um se eu colocar um colher aqui consegui colocar esse colher aqui vai vai resfriar ajudar a resfriar o processador no outro lado as soldas e também vai pegar aqui na lateral as memórias né então o que que eu pensei aqui ó a solução que eu imaginei foi aqui ó o que que eu fiz eu instalei aqui com algum corteio arranjei um pedacinho de plástico aí que você pode arrancar de qualquer brinquedo sei lá inventa aí então recortei quatro pedacinhos desse plástico e colei com fixei com dupla face essa aqui é a dupla face é aquela transparente bem resistente que segura até reboco da 3M ó essa aqui pra uso geral tá não é aquela 3M de papel não essa aqui é aquela 3M mesmo transparente que é tipo um gel dá pra fixar até quadro essas coisas aí né então o que que eu fiz aqui ó fixei os quatro quatro pontos aqui e simplesmente eu vou fixar aqui ó no outro lado vai ficar um pouco suspenso né vamos ver como é que vai ficar mais ou menos aqui ele é meio grande tem que fazer o desconto ali da 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 do que seria express né mais ou menos aqui ó dá uma fixada aqui e pronto essa fita ela é muito boa é muito aderente e aqui ó sem contar que vai ficar com visual legal também quando ativar o as luzes né ó e ali e aí o seguinte com isso gente com isso é lógico que ela placa ela vai ficar bem mais pesada né você vai ter que dar um desconto ali aí você pode comprar um suporte desse aqui você pode comprar um suporte de placa de vídeo que vende no mercado livre aí na faixa de 25 reais ou você pode fazer igual eu que inventei um aliás eu que como eu falei isso aqui ó é um suporte de pista de carrinhos hot wheels e eu arranquei dali e colou ali como uma luva né esses suportes eles vendem né que eu inventei né mas esses suportes aí vende aí no mercado livre você pode inventar porque nesse nesse estado aqui vai melhorar melhorar 5% o refiramento só que a placa vai ficar mais pesada e no PCI Express para não forçar você vai ter que você vai ter que inventar um negócio desse aqui ok então beleza vou instalar ali já volto e então mostrar para vocês aí como é que ficou aí gostei gostei muito hein além de ter dado além de ter dado um visual aliás além de ajudar bastante a proteger o seu equipamento né você pode dar um visual mais bacana aí né usando aí esses colos ou você pode usar um outro tipo de colo em comum mesmo não precisa ser RGB né mas é mas você pode estar fazendo isso aí com certeza vai ajudar proteger né o seu equipamento ó vou mostrar de perto como ficou ó deixa eu ver se ó lá tá meio ruim a iluminação aí você vê que ficou né suspenso ó para não ficar encostando na placa né e usei ali como eu falei para vocês um uma fita dupla face 3M aí você tem que inventar um suporte aí que seja plástico tá pessoal não usem nada que seja metal se colocar alguma se colocar metal em contato com essa parte do circuito ainda que é exposta da sua placa de vídeo vai queimar tá eu usei materiais aí que são plásticos ok e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado dessa ótima dica show de bola um forte abraço também é no tutorial aí eu ensinei como você fazer um dissipador aí baratinho com cinco reais e você pode dissipador para sua para suas memórias ok com fita dupla face fita térmica usando fita térmica beleza pessoal então espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal deixe seu comentário seu joinha vale um forte abraço a todos e até a próxima valeu fui e aí e aí e aí Obrigado.